Como você viu, tá tudo pronto pra inauguração. Melhor assim. O Benjamin não vai fazer falta, Ricardo. André, André. Falando desse jeito, você me faz pensar que está gostando da ausência do seu parceiro. Eu não estou lhe dando a devida atenção, é isso? Eu só acho que o excesso de ética do Benjamin às vezes torna o processo de aprovação mais lento do que deveria.